Fala gente, é hora de falar tudo sobre a contratação encaminhada de Uri Alberto, ele vem mesmo, eu falei para vocês ontem que não tinha nada de 2025, ia ser empréstimo por um ano, mas o que estava escondido era o envolvimento desses jogadores Mantuan e Ivan, e eu vou explicar tudo nesse vídeo, tudo, inclusive o valor estipulado de cada jogador, Uri Alberto, Ivan, Mantuan, você vai ficar sabendo de tudo, se os jogadores aceitaram ou não ir para a Rússia, tudo nesse vídeo, imperdível, tá? Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes, só quero dizer que esse vídeo aqui tem um patrocínio do Speech, é meu amigo, o mais novo jogo de futebol fantasy que chegou ao Brasil, é isso mesmo. É estilo futebol, manager, o Speech, e você pode jogar a cada rodada, sendo campeão a cada rodada, e você vai pontuar de acordo com o desempenho dos jogadores em cada rodada, de cada competição. Eu falo de cada competição porque a sacada do Speech é essa, meu amigo, o Speech não é só campeonato brasileiro, não, você pode jogar todas as competições, as melhores do Brasil e do mundo, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, isso mesmo, Premier League, Champions League, você tem tudo no Speech, e o mais legal, é totalmente de graça, não precisa pagar nada, não tem aposta, não tem grana envolvida, é só para você se divertir, totalmente de graça. Tá esperando o quê? Para baixar o Speech no link que está aqui na descrição, mostra a força dos cafezeiros aí para o Speech, baixe o Speech, vê se você gosta, eu tenho certeza que você vai gostar, e vai começar a jogar toda a rodada o Speech, tá certo? Vamos começar o nosso vídeo aqui, falando desse caso do Yuri Alberto, rapaz, eu tomei vacina nessa semana, não sei se você deu umas reações, e eu dormi um pouco mais, um bombardeio, um bombardeio de mensagens no meu direct do Instagram, por outro lado, fico muito feliz, as mensagens tudo, só acredito quando você falar, esse tipo de mensagem, só quando o Samir chegar, o silêncio do Samir me preocupa, são mensagens assim que realmente deixam a gente, deixa a gente feliz pela confiança que vocês têm no nosso trabalho. Primeiro, vamos lá, falei para vocês que o Yuri Alberto estava encaminhado, falta só assinatura, e realmente é isso mesmo, por isso também que eu não cravei, falei várias vezes por causa da assinatura, mas que estava encaminhado, e que as fontes me garantiam que ele ia ser jogador do Corinthians. Ontem surgiu a informação de até 2025, que seria uma contratação por definitivo até 2025, e eu já informei vocês ontem, no vídeo hoje cedo também, tá? Às vezes eu até replico alguma outra informação no brand, porque quem não viu lá no meio da live, porque foi bem no final da live que eu confirmei isso para vocês, eu garanti para vocês que não era até 2025, tá? Realmente empréstimo de um ano. Então, o Yuri Alberto, a contratação está encaminhada, tá? Até o meio do ano que vem, empréstimo de uma temporada, e não tem 2025 na parada, só que o que estava escondido era o envolvimento desses jogadores do Corinthians, né? Com o Zenit, informação aí que foi revelada pelo Fábio Aleixo, que é ex-companheiro meu de UOL, e mora lá na Rússia, ele é repórter brasileiro que mora lá na Rússia. Então, olha só, informação importante, e eu vou desmiuçar tudo para vocês, porque aqui vocês ficam sabendo tudo na temperatura certa. E o Yuri Alberto, como eu falei, muito encaminhado, vai ser jogador do Corinthians, a troca vai ser feita, já quero adiantar a vocês, tá? Os jogadores aceitaram? Enfim, aceitaram. A resposta que eu recebi é, Samir, eu falei, pô, mas eles vão querer ir para lá com aquela situação? E a resposta que eu recebi é, vão receber em dólar, aumento, baita de aumento, e vão receber em dólar. Então, aceitaram, tá? O presidente do Yuri Monteirovski relutou um pouco em relação ao mantoando no início, mas cedeu. Enfim, os jogadores querem ir, tá? Aceitaram. Vão ganhar em dólares. E eu vou passar para vocês os valores estipulados, tá? De cada um, porque são empréstimo dos três, tá? Então, eu vou passar o valor estipulado de cada jogador. O Ivan, o valor estipulado dele vai ser 5 milhões de euros, tá? Na negociação. Aqui tu fica sabendo todos os detalhes, né? Até isso do Ivan, né? O Mantuan, 15 milhões de euros, tá bom? O Mantuan, o valor dele vai estipulado por 15 milhões de euros, caso o Zenit queira comprá-lo na metade do ano que vem. Caso o Zenit queira comprar o goleiro Ivan também até a metade do ano que vem, o valor de 5 milhões de euros. E o Yuri, tá? O valor fixado aí, é só o antigo passe que a gente falava, né? O valor fixado aí do Yuri Alberto de 20 milhões de euros, tá? É exatamente isso. Então, os dois lados estão confiantes, que fecham, né? Essa é a verdade. A questão é, eu fiz todas as perguntas que eu imaginei que vocês me fariam. Eu perguntei o seguinte, mas se existe aquela cláusula, aquela questão, aquela brecha da FIFA pra ficar com o jogador até o meio do ano que vem, o Yuri Alberto, por que ceder esses atletas, né? E a resposta que eu recebi é que o Zenit precisa concordar. Então, eu acho que a questão... Ah, aliás, não foi essa só a resposta, né? Eu perguntei, por que vai entregar jogadores, ceder dois jogadores, mas se existe essa questão da FIFA liberar até o meio do ano que vem, não faz sentido. Aí, a resposta que eu recebi das fontes foi essa. O Zenit precisa concordar, tá? O Zenit precisa concordar. E basta só você ver, Samir, que o Claudinho e o Malcom estão lá treinando. Então, o jogador meio que teria que entrar no embate, teria que voltar depois pro Zenit, apesar do empréstimo. Enfim, ia dar um rolo tremendo. Acho que essa questão da FIFA ainda não ficou muito clara pra todo mundo, né? Pelo que as fontes do Corinthians me passaram, o clube precisa concordar. O Zenit, o dono do jogador dos direitos federativos e econômicos dos atletas, precisam concordar. Tanto que usar esse exemplo pra mim, que o Claudinho e também o Malcom estão lá treinando. Eu acho que faz sentido, porque o Claudinho e o Malcom já estariam em algum clube do futebol brasileiro rapidamente. Você imagina, o Malcom até no Corinthians, o Claudinho também, não sei. Você acha que nenhum clube do futebol brasileiro ia manifestar um interesse, ia contratar, agilizar a contratação do Claudinho e do Malcom, como o Corinthians fez com o Iroberto, sendo que são jogadores, pra mim, do mesmo nível. São jogadores que hoje valem muito a pena. São todos jovens, de grande potencial. Enfim, essa é a questão. Me passaram isso também, empréstimo aí de uma temporada. Já dei todos os valores estipulados pra vocês, tá? Enfim, deixa eu ver se esqueci mais alguma coisa. Os atletas aceitaram, tá? Os atletas aceitaram, porque vão receber aumento. O Mantuan recebe uma valorização e o nosso querido goleiro Ivan também recebe essa valorização. E por isso eles aceitaram, vão passar a receber em dólares lá na Rússia. Aceitaram ganhar mais. Enfim, a negociação encaminhada. Eu não vou cravar, porque eu tô tendo esse cuidado, porque eu não tô afim de ficar sendo cobrado depois. Então, mesmo antes, já sabendo que o Iroberto ia jogar no Corinthians, enfim, as fontes até me garantindo, eu tô optando por dar uma segurada, né? Ah, todo mundo quer cravar. O importante é a gente estar bem desde o início. Dei o furo em primeira mão do Iroberto, que havia negociação. Depois, mais um furo dizendo que as negociações avançaram, estavam encaminhadas. Dei o salário do jogador já. E o Iroberto vem pra defender o Corinthians até o meio do ano que vem, por 1 milhão e 200 mil por mês. Salário do Iroberto. Até isso a gente revelou aqui pra vocês com exclusividade no canal Café do Setorista. E havia também esclarecido muitas coisas pra vocês. Quais que foram esclarecidas, tá? Aqui vocês ficaram sempre bem informados na temperatura certa. Informei pra vocês que o Inter não era problema na negociação, tá? Que o Corinthians não temeu e não teme, não temia momento algum o Inter. O Inter é tipo uma piada da história. Vai pro DVD mais uma. Realmente, exatamente isso. Não fez nem cócegas e não assustou o Corinthians em nenhum momento. A questão do Palmeiras, né? O Corinthians acredita que vazaram isso pra encarecer o negócio. Também não assustou o Corinthians. O Corinthians sempre bem confiante que o Iroberto vai ser seu jogador pra sequência da temporada. Outras questões que eu esclareci vocês também. Até 2025. Falei pra vocês que não era até 2025. Foi o que me passaram empréstimo de um ano. E agora é aguardar, né? Nesse um ano, se o Mantuan vai ser vendido lá depois do fim do empréstimo. Tá estipulado 15 milhões de euros o Mantuan, 5 milhões de euros o Ivan. O problema é que pro Corinthians contratar o Iroberto depois fica um pouco difícil. 20 milhões de euros, né? O valor estipulado aí do Iroberto. Enfim, as informações sempre na temperatura certa pra vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Realmente, eu fico mais grato ainda e vejo a mão de Deus nesse canal quando vejo vocês me dando essa moral que vocês me deram. Eu acordar com muitas e muitas mensagens querendo saber de mim o que estava acontecendo. Enfim, só confio em você. Claro que eu sei que não é assim, né? Eu não sou a última bolacha do pacote, nem acho isso, pelo amor de Deus. Não me acho nem melhor, nem o pior, mas eu tô falando que é uma experiência boa poder acordar e ver mensagens desse tipo. Sabe, eu só acredito quando você falar, eu quero saber de você, o teu silêncio me preocupa, me fala o que tá acontecendo. E tá aí, gente, tudo esclarecido. Eu nunca vou deixar vocês na mão, já que vocês têm essa confiança toda no meu trabalho. O que eu tenho que fazer no mínimo é chegar aqui e esclarecer tudo, tudo pra vocês. E tá aí, detalhes e detalhes. Porcentagem de um, porcentagem de outro, tudo, tudo aí pra vocês agora poderem comentar aqui embaixo o que vocês acham, tá? A Yuri Alberto sendo contratada até ontem era maravilhoso. Agora vocês vão comentar se continua sendo maravilhoso, se continua sendo bom, enfim, se você não gostou. Eu quero o seu comentário aqui embaixo porque envolve realmente dois jogadores agora, o Mantuan e o Ivan. Enfim, eu posso abrir uma live mais tarde pra dar minha opinião pro vídeo não ficar muito grande aqui. E a gente também falar sobre esse assunto. Eu achei, né, de início assim, eu achei interessante, tá? Vamos falar, mas eu vou colocar os pontos positivos, negativos, enfim. A gente faz isso numa live mais tarde e aí o vídeo não fica tão longo assim. E numa live a gente pode, eu posso tirar todas as dúvidas com as perguntas de vocês, enfim. E vamos embora, tocando o barco, lembrando que hoje tem transmissão aqui no canal do jogo. Pré-jogo às 17 horas com transmissão, narração e os meus comentários. Então você assiste o jogo ouvindo o Café do Setorista com a nossa narração, Guilherme Aguiar, e os meus comentários, tá certo? Não esqueça de deixar o seu like pra gente chegar pro YouTube espalhar esse vídeo pra muita gente. Não esqueça de se inscrever no canal pra gente chegar a 90k, 90 mil inscritos. Eu conto com a sua inscrição, tá bom? A gente tá chegando aí, né? Nem sei se chegou, não olhei hoje. Mas a nossa meta também é 100 mil, né? Vamos embora pro 100k. Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. São quatro planos, cafezinho, café, cafezão e café especial. E você pode participar dos vídeos comigo, inclusive dos pré-jogos. Você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, que é sensacional. Se liga na programação do canal, né? Na programação inteira do canal. Tem jogo hoje? Tem jogo hoje, mas durante a semana tem Café na Mesa, um programa de análise, tática, debate. Muita informação também. Eu trago muita bomba lá no Café na Mesa, às 11h30 da manhã. E tem também o Café da Fiel, às 18h. Tá certo? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo café. Valeu. Tchau. Tchau.